Eu que já fui três vezes presidente lá da Câmara de Umirim, eu sou vereador da cidade de Umirim, eu sempre gostei de capacitação. E quando o nobre conselheiro Adilberto era presidente, a testemunha que a gente proporcionou, aliás, provocamos várias reuniões com o TCE, e o que eu aprendi, no resumo de tudo, é que o que dá mais desaprovação de contas é a falta de informação. E é por isso que eu busco, a cada dia a gente está investindo pesado na UVC nessa questão de capacitação. Quero agradecer aqui ao Tribunal de Contas do Estado, no qual a gente faz a mobilização de vereadores para o TCE Duque, inclusive vai ter agora o dia 28 em Massapê, dia 30 em Caraú, e dia 7 no Eusébio. Agradecer à Enid pela oportunidade da UVC estar mais uma vez parceira nesses dez anos, e é onde a gente busca o conhecimento, a capacitação, a troca de experiências, para que a gente possa fazer uma fiscalização não de perseguição, mas uma fiscalização onde haja também a parceria, o diálogo, e foi isso que eu aprendi com você, viu, Adilberto, que sempre o tribunal mudou a concepção, ou não sei nem se tinha nesse sentido de já julgar. Hoje ele abre o diálogo com os gestores, principalmente o presidente de câmaras, secretários, prefeitos, e que assim possam ter essa informação. Hoje o presidente de comissão de licitação, ele precisa realmente, ele está capacitado para ser o presidente de licitação, que é uma das coisas que dá mais problemas. Os procuradores das prefeituras, das câmaras, precisam se capacitar. E aí é onde eu parabenizo mais uma vez aqui a Enid por proporcionar esse evento. São várias leis mudando durante esses dois anos. Os prefeitos com dificuldade nessa questão do Fundeb, a folha de pagamento, agora com dificuldade com o ICMS, adaptar a folha. Existe a parte política também, a gente ajustou, mas nós também somos políticos. Existe toda aquela demanda que existe nas cidades. É um problema a cada dia, é um calçamento, é um asfalto, é uma estrada para se raspar, é uma estrada para bater o mato. Enfim, então, são as dificuldades do dia a dia que o vereador está lá na ponta, que a gente sente, Chaga, meu presidente Solonópolis, que a gente sente e que a gente, muitas das vezes, eu sempre digo que a gente nunca vai conseguir tudo. O povo vai nos pedir, a gente vai requerer o executivo e nunca a gente vai ter tudo por conta dessas dificuldades do dia a dia. Mas eu sempre acredito, Antônio Henrique, meu presidente aqui da Câmara de Fortaleza, que a parceria, o diálogo, briga sempre em último caso. O diálogo, a parceria, o conhecimento, a capacitação, ela é muito importante para que a gente seja, não um grande gestor, mas que, no final, a gente tenha aquela alegria de ter as nossas continhas aprovadas, que é o mais importante. Fui seis anos presidente, já estou aí com quatro anos aprovados, lutando para mais dois. Então, muito obrigado. Aplausos. 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 Tchau, tchau